Olá queridos amigos, o capítulo 29 de Isaías contém várias advertências e promessas divinas. Nele, Ariel, que representa Jerusalém, é amaldiçoada e enfrentará dificuldades e lamentos. Deus a cercará com trincheiras e levantará rampas de ataque contra ela. O texto descreve a fragilidade e a inutilidade dos inimigos de Ariel, comparando-os ao pó e à palha. Deus trará punição repentina e devastadora. Há uma referência ao sono espiritual e à cegueira do povo, simbolizada pelos profetas e videntes que não podem entender as palavras divinas. O Senhor afirma que o povo o honra com os lábios, mas seu coração está distante, focado apenas em mandamentos humanos. No entanto, Deus realizará obras maravilhosas no meio do povo, confundindo a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos. O capítulo continua condenando aqueles que escondem seus planos do Senhor e praticam suas ações no escuro, pensando que não são vistos. Isaías questiona a inversão de papéis em que a obra diz ao artífice que ele não faz e a criação diz ao seu criador que ele não sabe nada. O profeta declara que em breve haverá uma mudança e o Olíbano se transformará em um pomar fértil. Então, Isaías fala da vinda do dia em que os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos verão a luz. Os mansos se alegrarão no Senhor e os pobres exultarão no Santo de Israel. Os tiranos serão reduzidos a nada, os zombadores desaparecerão. E todos aqueles que praticam o mal serão eliminados. O texto conclui com a promessa de que Jacó não será mais envergonhado e o povo santificará o nome de Deus e o temerá. Aqueles que estavam perdidos de espírito encontrarão entendimento e os murmuradores aceitarão instrução. Isaías 29 descreve uma mistura de punição divina para Jerusalém, juntamente com promessas de redenção e restauração. Ele denuncia a falta de devoção sincera do povo e aponta para uma mudança futura, na qual a sabedoria humana será confundida e os justos serão exaltados. O texto destaca a importância de se voltar para Deus de todo o coração e de reconhecer sua soberania e sabedoria acima das tradições e mandamentos humanos. Diante das advertências e promessas contidas no capítulo 29 de Isaías, somos confrontados com a urgência de avaliar nossa própria vida e devoção a Deus. Assim como Jerusalém, podemos estar presos em rituais vazios, sem sentido, distante de um relacionamento sincero, honesto com o Senhor. Amigos, é tempo de despertar do sono espiritual, abrir nossos olhos para a verdade e buscar uma conexão profunda com Deus. Amigos, devemos abandonar a confiança na sabedoria humana e nos mandamentos vazios e nos voltar para o Santo de Israel com temor e reverência. Que o exemplo de Jerusalém, seu castigo e promessa de redenção, nos incentive a uma mudança de vida genuína, autêntica, buscando verdadeira adoração e justiça em todos os nossos caminhos. Amém.